E a chuva, hein? Vamos falar sobre esse assunto. Como é que foi a chuva no seu bairro, na sua cidade? Primeiro que chuvinha boa, né? Uma chuva constante. Mas você sabe que em algumas regiões teve chuva forte. E quando se tem chuva forte, infelizmente, transtornos, estragos, casas alagadas. Meu amigo Júnior Oliveira, que tá comigo aqui no Balanço Geral, meu parceiraço grande Júnior, pra trazer informações exatamente de um ponto onde sofreu e muito por causa do temporal e por causa da chuva forte. Mas não é nem tanto por causa do volume, mas pela falta de estrutura de escoamento. Quer entender melhor? O Júnior explica. Júnior, bem-vindo. Ótima terça-feira, meu amigo. Bom tê-lo com a gente. Boa tarde. Oi, Rafa. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Estamos aqui na Rua dos Trambones, na região do bairro Tayamã. Meu amigo, o pessoal daqui enfrentou um problema. Aliás, tá enfrentando ainda, né? Porque a situação não tá fácil, não. Essa rua aqui, ela é bastante conhecida, não pelo movimento, né? Não pelo acesso ao bairro. Ele tá, inclusive, aqui bem pertinho da rodovia. Mas, infelizmente, tem sido muito conhecida essa rua por causa do volume de água que vem pra cá durante esses períodos de chuva. Bom, e segundo os dados aí que foram coletados aqui na região de Uberlândia, nessa região choveu mais ou menos uns 60 milímetros, nessa última chuva arada. E aí, meu amigo, os moradores daqui, mais uma vez, enfrentando esse problema com alagamento. Isso há mais de 10 anos. Volta e meia, chove demais, há um problema de estrutura na trincheira e essa água vem toda pra cá. Tô aqui na casa da Luciana, ela vai nos receber aqui agora e contar pra gente como é que tem sido aí durante essa última chuva. Não tá fácil, não. Você tava até limpando até agora, né? Tava até limpando até agora, Júnior. É, infelizmente, é uma situação recorrente, porque a gente passa aqui na rua dos trombones, já fizemos vários apelos às autoridades competentes, mas ninguém olha por nós aqui nesse setor. É doído. É doído. É DEMAI que joga por cima de DENIT, é DENIT que joga por cima de DEMAI. Então a gente não sabe mais a quem é recorrer. E aí vira esse enrosco. Vamos mostrar aqui, porque a situação é tão grave, Rafa, tá vendo aí? Isso aqui é a forma que os moradores vão encontrando, né? De fazer essa barricada, por exemplo, esse tampão, né, pra parar a água. Mas dessa vez não adiantou, não. O tampão maior é aquele lá, né? Isso, é. É as últimas. Agora é assim, ficou muito difícil pra nós aqui, por quê? Toda chuva agora entra água. Antigamente entrava menos, porque esse problema de enchente da rua dos trombones é desde 97. Tem tempo, hein? Tem tempo. 97. Só que agora o DEMAI alega que, com o aumento da rodovia, com o que eles mexeram aí, que essa água tá passando pra cá. A gente quando fizeram a obra da trincheira lá. É, da trincheira. Porque realmente a água pula pra cá e ela vem do Jardim Patrícia. Mas também há um erro DEMAI, porque a boca de lobo, você pode até mostrar aqui a boca de lobo. É, vou mostrar aqui, Rafa. Tem até a estrutura de boca de lobo aqui, mas não é o suficiente, porque o volume de água que vem pra cá, do lado e do outro, do lado de lá também tem. O volume de água é difícil. Agora vem cá, Lucia. Vamos mostrar a sua casa aqui? Dessa vez aqui, o nível veio mais ou menos aonde aqui, pelo que você percebeu. Não, dessa, a de ontem, é, ela vem aqui, ó. Tem até marcas na parede. Você pode ver. Mostra aqui, ó. Perdemos o contato com meu amigo Júnior Oliveira, o Júnior que está na casa dessa moradora no bairro Tayamã. Vamos restabelecer o contato. Enquanto o Júnior vai se posicionando, eu vou mostrando essas imagens que foram registradas em uma das residências que fica ali também, na mesma rua. Perceba o veículo sendo retirado da garagem. E com certeza, com certeza, né? Esse veículo aí teve problemas. A água, com certeza, chegou a entrar dentro desse veículo, porque, olha, virou um rio a garagem. Agora, o que essa moradora vem explicando desse problema desde 1997 é muito importante da gente entender, porque é algo que afeta os moradores e por causa de obras que foram feitas, uma nova trincheira que foi feita ali na região da BR-365, agora a situação piorou. Vamos voltar com o Júnior Oliveira, que está conversando com essa moradora. Vamos ouvir. Daqui a pouquinho a gente vai restabelecer o contato. Ela explicando perfeitamente tudo que vem sofrendo. E eu fico com outra questão também em mente. A desvalorização dos imóveis. Porque a partir do momento que tem um local onde sofre com muitas e muitas enchentes, alagamentos, desde 1997, eu tenho certeza que essas pessoas sofrem também com a desvalorização do imóvel. Comercialmente, a situação fica delicada, fica complicada. E se essas obras grandes foram realizadas e pioraram o problema, isso deixa claro que é um problema de escoamento aí da rodovia que vem prejudicando há muito tempo esses moradores que precisam urgente, urgente de uma solução. Júnior Oliveira, agora sim, contato restabelecido. Fica à vontade, meu amigo. A gente estava ouvindo, inclusive, o que você está falando aí, Rafa, que é uma dificuldade desses moradores aqui com relação à valorização dos imóveis, né? Afinal de contas, fica difícil. Alguém que queira sair daqui, investir, fazer investimento, financiamento, fica complicado. Exatamente, então, porque a gente, é o único bem que a gente tem, a gente conseguiu, lutou para conseguir. E com essa desvalorização, porque ninguém vai querer comprar uma casa num lugar desse, por exemplo, a gente pensa em vender para o outro lugar? É impossível, porque quem vem comprar? E onde vai, também a consciência da gente é demais. Como você vai vender uma casa sabendo... Vamos comigo aqui, Luciana? Vamos mostrar um outro imóvel aqui, Rafa? Tem uma outra moradora nos esperando. E a gente já percebe aqui, vai vendo aí, na entrada social aqui da casa, o que veio de água para cá, lixo, imundiça, né? Terra, não foi fácil, não. E a moradora, vocês vão ver até alguns vídeos aí, que foram feitos lá dentro da residência, da situação complicada desse pessoal aqui, porque realmente não é fácil, não. Ter a casa invadida de novo, é duro, é difícil, né? É difícil demais, é recorrente, é uma desumanidade com nós moradores daqui, isso é recorrente há 10 anos que acontece isso. Vocês não aguentam mais? Não aguentam mais, um órgão empurra para o outro, não é esse, vem o DMAI. Não, é o DENIT. Vem a equipe do Odelmo, fala que não, agora nós vamos resolver o problema de vocês. Ninguém! Isso é um descaso muito grande com o ser humano, o Júnior de Deus, Rafael, por favor, nós estamos pedindo socorro, não dá mais, a casa da minha filha está acabando, tem dois anos que está fechada. Móvel não tem mais? Não, não tem mais, acabou tudo. E além de tudo, fica fechada, roubaram toda a fiação, quebraram as pias, as louças, as louças, tudo que tem aqui dentro, está destruída, porque não dá para morar, não dá para alugar, não dá para vender, porque não vai fazer isso com outra pessoa, tudo que ela passou, ela não quer que outra pessoa passe. Ah, ela mudou daqui por causa disso? Mudou daqui por causa disso, eu tenho um netinho, isso é desde ele pequenininho, eu ficava escondida com ele no quarto, das primeiras vezes que inundou, e eles tirando água para não entrar lá, é traumatizante, é indignação total. Total, e o que ela está falando aqui, Rafa, faz sentido, porque nós recebemos uma nota, vamos até abrir esse espaço para a gente já esclarecer, a nossa produção fez contato direto com a prefeitura, que informou através do Departamento Municipal de Água e Esgoto, que essa situação, isso segundo o DEMAI, esse problema que é ocasionado aqui na região, é por causa dessa obra da trincheira, esse problema que já vem se arrastando já há algum tempo. O próprio departamento enviou uma equipe em novembro do ano passado ao local, que conseguiu fazer ali um paliativo, ou seja, amenizar um pouco a situação, isso confirmou, amenizou um pouquinho. É, um pouquinho, mas... Nem tanto. Não, agora... E aí, o que que acontece? Bom, foi feito esse paliativo lá, segundo o departamento, a responsabilidade da obra para resolver o problema não seria do DEMAI, o DEMAI diz que seria o DENIT, o responsável, e a prefeitura também informa que está tentando entrar em diálogo, em conversa com o governo federal, com o próprio DENIT, para tentar uma solução para o problema. Agora, como os moradores já disseram aqui, um empurra para o outro, enquanto isso, a chuva não para e a casa... E a gente fica... destruindo, está sendo destruída. Móveis da minha filha foram destruídos vários, vários, até que ela mudou. Ela falou, não, não tem condições e alugar de jeito nenhum é prejuízo. Sofreu horrores para conseguir um imóvel. Olha lá a situação do morador. Para sair de casa, quem tem algum tipo de problema de mobilidade, como é que faz? Então, olha, o que que eu fiz com ele ontem? Coloco ele no carro, levo para a rua de baixo, ele fica dentro do carro, esperando a situação da rua passar. Olha que tristeza que é uma situação dessa. Comprei uma cama para ele novinha. Como é que foi durante a chuva com ele? Então, foi isso. Coloquei dentro do carro e levo para a rua de baixo aqui, porque ele não pode deixar aqui na rua, porque é imprevisível. Quando eu vi que a água começou a subir mesmo, falei, já podemos sair? Aí eu levo ele e vem para a manutenção. E a gente, eu e o meu filho, fica aí, segurando lama. A lama batendo na gente, correndo o risco de uma doença, de uma doença dessas doenças igual a do rato, que você veio contar, que ninguém sabe o que que vem nessa lama. A gente todo mundo correndo o risco de saúde molhada. Tem que então nesse fato. Infelizmente, eu não posso mostrar ali dentro que eu estou sem a chave da minha filha e ela está no trabalho que ela não pode vir aqui agora. Mas eu mandei imagem para vocês de 15 dias atrás. 15 dias? 15 dias. Aí ontem de novo. Nem tinha secado ainda. foi lavado e fica um mau cheiro, Júnior. Depois que lava, a gente ainda sente um mau cheiro. Olha, como é que tem condições? Não tem jeito de ninguém morar mesmo. Se ele mostrar, aqui ainda dá para ver um pouquinho de ontem. A parede lá está toda danada. Olha lá. Olha ali isso. As portas que ela tinha trocado lá dentro, eu queria mostrar lá dentro. Está tudo podre, Rafa. Tudo podre. As portas, tudo podre. Eu mandei os vídeos de 15 dias atrás lá de dentro da casa. Olha aí. Mostra, Rafa. Por favor. Porque acabando a casa da minha filha, eu fico muito triste. Muito triste. Porque foi com muito esforço, com muito sacrifício que ela conseguiu isso. e não poder desfrutar, aproveitar e desvalorizou total. Esse mudou para cá. Quem é? O senhor mudou para cá tem pouco tempo. Dessa semana. Dessa semana. E aí? Já mudou e a casa já foi batizada, né? Tristeza, né? Tristeza porque eu gostei de comprar a casa. Quando eu consigo comprar a casa, em dois dias que eu estou na casa, a casa é ilhada de água. E o que é isso? E aí? Os móveis também? Perderam o galho? Os móveis também. Está tudo desamontado lá na sala. O senhor, pequenininho? Cinco pessoas na casa. Cinco pessoas. todos lá na frente. O meu de azul lá. E é triste, é triste. No mínimo, é trocar essas manilhas da rua aqui. As manilhas de 50. São quatro bocas de lobo. Manilha de 50. Bota as quatro bocas de lobo com manilha de mil que vai conseguir tirar a vazão dessa rua. Eu acredito que nem isso, viu? Porque o volume de água que vem para cá é algo assustador, né? É muita água. É assustador. Depois que fez a trincheira, nós estamos sendo muito mais prejudicados. Inclusive, um dos vídeos que eu mandei mostra a quantidade de água que desce. Aí não tem como. A gente não tem o que fazer. Rafael dos Anjos é um bafafá. A situação realmente está difícil. Os moradores da região não aguentam mais. Estão esperando uma solução. Do jeito que está, não dá. Do jeito que está, não dá. Gente, pelo amor de Deus, ajuda a gente aqui. Nós estamos pedindo pelo amor de Deus. É socorro, é emergência. Não é para amanhã, é para ontem, por favor. Voltamos com você, Rafael dos Anjos. Essa é a realidade dos moradores dessa região aqui. Pode mandar. Obrigado. Um abração, Rafael. Sou sua fã, vocês todos os dias. Você também é fã dele. Fã dele. O Diego também é fã dele. Mostra o Diego lá para ele. Fã do Rafael dos Anjos. Ajuda nós, Rafael. Ajuda nós, Rafael. Pelo amor de Deus. Obrigado, obrigado pelo carinho. Vem tomar um café com nós para você presenciar o que a gente passa aqui. Obrigado pelo carinho. Grande Júnior Oliveira conversando com essas pessoas e a gente fazendo, claro, esse trabalho de ser a ponte para mostrar esses questionamentos às nossas autoridades. Eu estava verificando nas imagens, até internamente da casa da filha dessa senhora que está fechada, a parede está mofada. Por isso que ela teve que sair dali com o neto, com o filho. Saiu dali porque existe um risco muito grande para a saúde de toda a família e até mesmo dessa criança. E tudo começou depois daquela obra tão sonhada ali na região do Tayamã que precisavam tanto. Nós estamos falando dessa região aí que corta a BR, que a BR-365 corta aqui na nossa cidade. Criaram essa trincheira, mas infelizmente não pensaram no escoamento de água no entorno, no constante da rodovia. E agora, esse é um problema muito grande que os moradores vêm sofrendo e algo precisa ser feito. Nós entramos em contato além do DEMAI com o DEMAI. O DEMAI joga a responsabilidade para o DEMAI porque ele fala o seguinte, o DEMAI diz que ali existe as bocas de um lobo para atender exatamente a rua. Mas esse volume muito grande vem da rodovia. Aí seria uma obra de responsabilidade do DEMAI. O DEMAI precisa fazer algo para que o escoamento correto dessa água ocorra. Nós entramos em contato com o DEMAI também e estamos aguardando um posicionamento, uma resposta para esses moradores que querem uma solução para ontem. Uma solução urgente. Imagine, você está na sua casa e de repente uma enxurrada, é muita água e viver constantemente com isso é difícil demais, é muito complicado e uma solução precisa. Urgente, algo precisa ser feito o quanto antes. Melhoria foi feita de um lado, com a construção de uma trincheira, um sonho antigo, mas o transtorno ocorre do outro lado. Por quê? Porque não pensaram nesses outros moradores ali da rua dos trombones. Eles esperam, evidentemente, que algo possa ser feito imediatamente. E imagina o seguinte, essas bocas de lobo ficam sujas de terra, de lama, porque tudo é arrastado para ali. Tudo é arrastado. Você está vendo imagens ao vivo, no canto da imagem, você está vendo imagens gravadas no interior de uma residência nessa casa que ficou toda alugada. Gente, as pessoas mudaram recentemente para o imóvel, mudaram recentemente, realizaram o sonho de conseguir comprar uma casa. E aí, na primeira chuva, todo esse transtorno, o tamanho do prejuízo, móveis foram danificados. Que tristeza para essa família. A gente vai continuar falando e atento sobre isso, esperando, evidentemente, um posicionamento. Se a gente tiver um posicionamento durante aqui o nosso programa, a gente para tudo para trazer informações e atualizações para os moradores ali do bairro. Mas eu tenho certeza que a preocupação deles é em relação ao tempo. E aí? Será que vai chover? Não vai chover?